E as imagens de Butsha geraram reações no mundo inteiro. Os Estados Unidos afirmaram que vão pedir a suspensão da Rússia no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Joe Biden classificou as cenas como ultrajantes. Vocês lembram como fui criticado quando chamei Putin de um criminoso de guerra? As imagens que vimos garantem que ele é isso, afirmou o presidente americano. Biden disse que espera mais informações e detalhes para que Vladimir Putin possa ser responsabilizado e julgado. A União Europeia também condenou fortemente o assassinato de civis em Butsha e disse estar pronta para enviar uma equipe à Ucrânia para investigar os indícios de crime de guerra. O primeiro-ministro polonês chamou o caso de genocídio, enquanto o presidente francês Emmanuel Macron defendeu mais sanções e disse haver poucas dúvidas sobre a responsabilidade do exército do Kremlin. Nesta segunda, a França e a Alemanha expulsaram mais de 70 diplomatas russos. Aqui nas Nações Unidas, a Rússia pediu uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para aprovar a suposta falsificação de imagens vindas de Butsha. O Kremlin informou que são fortes os indícios de alteração e pediu que o Ocidente não faça acusações antes de ouvir os seus argumentos. A reunião foi marcada para esta terça-feira. A situação da Ucrânia foi discutida até mesmo no Grammy, premiação considerada o Oscar da música que transmitiu um discurso do presidente ucraniano. Estamos lutando contra a Rússia que nos silencia com as suas bombas. Compartilhem isso nas suas músicas. Só assim seremos livres como vocês aí no palco, disse Volodymyr Zelensky.